Oi leitores e ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos seguindo aqui para uma nova jornada na caminhada aqui do Luffy lá por Londres, no livro Espiral de Mudanças, e hoje nós vamos ler um próximo capítulo. Espero que todos vocês estejam bem e que apreciem bastante a leitura. Vamos lá! Capítulo 23, Escolhas Imobiliárias. Eu estava tão envolvido com o trabalho que não tive tempo de procurar uma casa nova para morar. Quando percebi, já estava na terça-feira da última semana. Meus amigos retornariam do Brasil. Eu precisava desocupar a casa deles antes de sábado e ainda não tinha nem ideia de para onde ir. Comprei o impresso de uma imobiliária com vários nomes, endereços e telefones de interessados em alugar um quarto em suas casas. Havia as mais variadas possibilidades. Eu não conhecia muito bem os bairros bons ou ruins, e pela falta de programação antecipada e impossibilidade de gastar muito com aluguel, não estava em condições de escolher. Isso me preocupava. Moradia sempre foi um forte pilar na minha base emocional. Comecei a ligar para aqueles que estavam dentro de minhas possibilidades financeiras. Alô? Vocês estão alugando um quarto em sua casa? Já está alugado. Desculpe. Outro. Alô? Vocês ainda têm um quarto para alugar? Sim, temos. Você precisa ser vegetariano. Como? Não, obrigado. Muita complicação, eu pensava. De novo. Alô? Ainda está vago o quarto em sua casa? Está sim. Pode vir aqui agora dar uma olhada se quiser. Cheguei em um apartamento ao sul de Londres. O local podia não ser tão bom quanto os que eu estava acostumada a morar, mas estava dentro de minhas possibilidades financeiras. Naquele momento, minha principal exigência era conviver com ingleses, pois tinha o objetivo de falar bem o idioma o mais rápido possível. Ao entrar no apartamento, me deparei com paredes vermelhas e uma decoração que mais parecia a de um cabaré. Fui elegante com os donos da casa, mas assim que pude, me despedi sem a menor intenção de voltar. Alô? É sobre a vaga em seu apartamento. Será que poderia vê-lo agora? Sim, claro. Estamos à sua espera. E lá fui eu, para outro lado da cidade, ao bairro Angel, que eu adorava. Já o conhecia pelos bares e era um lugar em ascensão. Fiquei muito motivado com aquela possibilidade e cheguei ao departamento de quatro quartos, onde já moravam quatro rapazes. Eu seria o quinto, então, provavelmente, dois dormiriam no mesmo quarto. Quando entrei na casa dos ingleses, quase caí das costas. Havia latas de cervejas espalhadas por todos os lados. A casa cheirava mal. A cozinha estava um nojo. Então, mesmo cobrando cem libras semanais por este quarto? Estão mesmo cobrando cem libras semanais por este quarto? Perguntei cuidadosamente, sem querer ofender. Aqui é o bairro Angel, meu amigo. Você tem que dar valor à localização em que está morando. É a última coisa que eu estava disposta a fazer. Me mudar para um chiqueiro simplesmente porque ele ficava em um bairro Londrinho. Olhei mais um apartamento. E mais um. E mais outro. E nada. Já eram nove horas da noite. Desci na estação de metrô. Bank. E subi até a superfície para pegar o sinal de celular. Liguei para uma mulher. Que anunciava uma vaga. Dizia que morava sozinha. Numa bela casa vitoriana. Reformada. Em ótimas condições. Com todos os confortos necessários. Dizia também que o quarto a ser alugado. Tinha vista para o jardim. E estava completamente decorado. Entretanto. Não havia estação de metrô por perto. Uma coisa chamava minha atenção. E ficava martelando em minha cabeça. O campo sobre profissão que ela preencheu na ficha dizia. Diretora de TV. Quem sabe morando com ela. Eu não teria oportunidade de trabalhar na área de televisão como no Brasil. Alô? Atendeu a mulher. Olá. Estou ligando sobre o quarto que você está alugando em sua casa. Ah sim. Falou com uma voz doce. Mas não posso falar agora. Pois estou no meio de uma filmagem. Você se importa de me ligar amanhã? Tudo bem. Não tem problema. Desliguei o telefone encantado. Vendo que ela realmente trabalhava em TV e estava filmando. Seria ótimo ao menos conhecê-la. Mesmo que não morasse com ela. Poderia convidá-la para um café. Por que não? Apontei o próximo da lista e liguei. Alô? É sobre o quarto. Poderia visitá-los agora? Sim. Pode vir. Espero você no metrô. O acesso era muito fácil. Linha vermelha do metrô. Estação Mile End. Chegando lá, o rapaz já me esperava na saída. Caminhamos por apenas dois ou três minutos. Era uma rua muito especial. Pois havia um canal ladeado por jardins. Comentei sobre a beleza daquele lugar. O jovem era um português que estava voltando para seu país. Era uma casinha com cercas brancas e jardim. Na entrada, um corredor pequeno. E uma escada levavam ao segundo andar. Ainda na parte de baixo, uma cozinha enorme. Moderna, branca. Com um largo balcão no centro. Ali ficavam todos os eletrodomésticos. E ao fundo, um jardim cuidadosamente decorado. Já estou gostando deste lugar. Comentei. Fazemos festas maravilhosas neste jardim. Não disse que seria sua cara? Sorriu o português, que se chamava Mário. Olá, boa noite. Falou outro morador que descia as escadas. Era jovem, sorridente e muito simpático. Este é o Fred, disse Mário. Ele, assim como a maioria aqui, é médico. Sou o único diferente. Na verdade, trabalhou como gerente de um restaurante em... Uau, que ótimo. E você, o que faz? Perguntou Mário. Fui explicando o que faria enquanto subimos as escadas para conhecer a parte de cima e os quartos. Passamos pela sala social. Era moderna e com decoração minimalista. Um tapete confortável, uma grande TV de plasma, um sofá baixo, iluminação direta. Eu já me sentia em casa com aqueles dois. Mostravam os quartos e o banheiro. Eu estava encantado com tudo. Quando chegamos ao que estava para alugar... Entre, por favor. Este aqui será seu em breve, disse Mário. Uau, que lindo. O quarto era inteiro decorado em estilo moderno. O armário embutido ocupava toda a parede e era preto, laqueado, com as portas de espelho. A cama de casal também era preta, assim como uma cômoda e a cadeira, que ficavam de canto. Estou impressionado, eu disse. Você não viu nada. Olha aqui, falou Mário, abrindo as janelas que davam de frente para o canal. Que delícia de vista. Nem parece que estamos no meio da cidade. Tudo parecia perfeito, da forma como sempre quis. Pessoas jovens, inteligentes, bem posicionadas profissionalmente. Uma casa perto do metrô, um quarto bem decorado, um clima que se encaixava no meu gosto pessoal. O preço era o que eu podia pagar. E eles aceitavam que eu me mudasse imediatamente. Então, o que acham? Perguntei. Nós adoramos você. Acho que vai ser ótimo tê-lo aqui. Aceitamos, disse Fred, que se encarregava de receber os aluguéis todo mês e enviá-los para o proprietário. Ótimo, então me mudo no sábado. Infelizmente, estaremos todos viajando neste fim de semana. Não vai ter ninguém aqui durante o dia. Você não pode se mudar na segunda-feira? Não posso. A partir de sábado, fico sem casa. Bem, temos uma solução. Deixamos a chave embaixo do tapete na sexta-feira. Você pega e no outro dia se muda. O que acha? Aproveita e já traz algumas coisas na sexta para adiantar. Como vocês são especiais. Nem nos conhecemos e já me deixam a chave de casa sem ter ninguém aqui. Acho que fechamos mesmo a nossa energia. Era o que eu estava procurando. Naquela noite, eu fui para casa com a cabeça cheia de planos. Tinha não só encontrado o lugar ideal, mas também pessoas com uma vibração maravilhosa, que batia com a minha. Já me imaginava naquela cozinha linda, que batia com a minha. Já me imaginava naquela cozinha linda, nas festas, no jardim, no meu quarto, todo preto e de frente para o canal. Estava me sentindo abençoado. Naquela noite, eu ainda consegui tempo para arrumar uma mala. No dia seguinte, quinta-feira, fui trabalhar com uma alívio extra nos ombros. Às três da tarde, aproximadamente, toco o telefone. — Alô? — Atendi. — Hello? — Disse uma voz feminina. — Você me ligou ontem sobre o quarto que estou alugando, mas não pude atendê-lo, pois eu estava filmando, lembra-se? — Claro que sim. — Tudo bem? — Respondi. Feliz com a possibilidade de desenvolver uma amizade com aquela inglesa. — Você ficou de me ligar hoje, mas não ligou. — Então resolvi eu mesma telefonar. — Quer vir conhecer a minha casa? — Muito obrigada pelo carinho e pela atenção, mas ontem mesmo, depois que falei com você, encontrei que procurava e me mudo no sábado. — Ah, que pena. Minha casa tem uma energia tão gostosa, um jardim tão lindo. Tenho certeza de que você iria amar. — Nossa, gostei da forma como você fala da sua casa. Parece mesmo encantadora. — E não é só isso. Ela é bem grande. Na verdade, não precisa alugar, mas não gosto de morar sozinha. — Então, tenho espaço e conforto. — Vou pensar melhor e voltamos a nos falar. Respondi com a intenção de deixar as portas abertas. Afinal, ela trabalhava em uma área de muito interesse para mim. Poderia tentar em uma amizade. Por que não? Eu pensava. Fiquei com aquela mulher na cabeça o dia todo. Tinha uma voz doce e um inglês tão perfeito que parecia a rainha da Inglaterra falando. Adorei nossa conversa. E ela havia falado sobre energias, algo em que eu acreditava muito. Naquela noite de quinta-feira, eu fui para casa e passei horas organizando minhas coisas para a mudança. Na manhã seguinte, iria até minha nova casa e pegaria as chaves. Tinha a intenção de levar o máximo de malas possível. Assim, não ficaria sobrecarregada no sábado. Acordei cedo. Tomei um banho quente e um café às pressas. Quando fui pegar as malas, tive um súbito pensamento de dúvida. Eu achei melhor não me apressar e preferi contratar um carro de mudanças para levar tudo de uma só vez. Peguei o ônibus até o centro. De lá, entrei na linha vermelha da Central Line, em direção ao Mile End. Quando desci na estação, pude ver o bairro durante o dia. Observei cada detalhe. Não gostei muito, mas como não podia mais morar em bairros caros como antes, era melhor me conformar. Onde está aquele canal lindo de quarta-feira à noite? Me perguntei, vendo um monte de matos sem nenhum cuidado revelando o estilo da vizinhança. Cheguei em frente à casa e ela era mesmo muito linda. As chaves estavam sob o tapete, como combinado. Entrei. Estava sozinho. Pude observar bem os detalhes com a luz do dia. Não tinha engano. Era mesmo muito bem decorada e organizada. Parecia a escolha certa. Mas um nó na garganta e um aperto no peito não me deixavam sossegado. Andava pela casa, pelo jardim, e todo o entusiasmo que tinha há dois dias se transformou em receio. Não tinha motivos aparentes. Era a voz da mulher da outra casa que soava em meus ouvidos. Uma espécie de feitiço que plantava dúvida. Eu resolvi sair e andar pelas ruas mais próximas. Conhecer um pouco da vizinhança. Não era para mim. Nem era boa. Tinha uma universidade próxima. O que era um ótimo sinal. Dentro dos padrões ingleses. Onde as casas são sempre meio parecidas. Eu tinha encontrado um bom lugar com ótimas pessoas. Mas meu coração parecia querer dizer algo que eu precisava ouvir. Então, pensei em ligar para a diretora de TV. Pelo menos eu ainda tinha desculpa de ver seu imóvel antes da decisão final. Era um pretexto para conhecê-la. Pelo que havia entendido, sua casa era mais ou menos naquela região. Alô? Tudo bem? Aqui é o Luffy. Que estava procurando um quarto, lembra? Olá, como está? Estou próximo da estação Myowind. E pelo que você me explicou, deve ser perto da sua casa, não é? Quem sabe passo aí para conhecer. Acho a ideia ótima. É fácil chegar aqui. Volte uma estação até o Liverpool Street Station. De lá, pegue um trem para a Clepton Pond. São apenas três estações e no máximo dez minutos. Bem fácil. Estarei esperando você por lá. Ótimo. Vejo você daqui a pouco. Fazia uma linda manhã de sol naquela sexta-feira de fevereiro. Eu ainda não tinha usado os trens urbanos. Somente metrô. Achei ótimo que eles não eram subterrâneos, pois podia ver a cidade pelas janelas. Chegando à estação, fiquei esperando a mulher, que em pouco tempo apareceria. Olhei para um lado, olhei para o outro. Notei que a área era estranha. Não muito limpa. Não passava a sensação de segurança. Arrisquei até a pensar que era meio perigosa. Como estava ali somente para conhecê-la, não me importei muito. De repente, escutei a buzina e vi a mulher me chamando de dentro de uma BMW azul marinho, parada quase à frente da estação. Seguimos por uma área com vários estabelecimentos comerciais. Passamos por uma pequena praça com um laguinho no centro. Havia árvores grandes, mas sem folhas naquela época do ano. Esta é a minha rua. Veja como as casas são lindas. São todas em estilo vitoriano. A rua realmente tinha casas coloridas. E com a luz do sol, aquela hora da manhã, pareciam ainda mais charmosas. Veja, esta amarelinha com portas e janelas brancas é a minha. Ela estacionou o carro. Passamos por um pequeno jardim frontal. Assim que entramos na casa, ela disse. Vamos dar uma olhada geral e depois tomar um café? Estou congelando de frio. Fiquei olhando aquela situação. Achando a mais perfeita do mundo. Ela, uma mulher simpática, que me recebe em sua casa amarelinha de portas e janelas brancas. Em uma rua coloridinha de casas vitorianas. E ainda diz que tomarmos um café com sotaque típico de aristocracia britânica. Já gostei de você. Eu disse entrando no clima. Seu nome é La Hillary. E ela me mostrou a sala de visitas com sofás de couro, tapetes antigos, uma grande TV e uma lareira com algumas cestas cheias de pequenos pedaços de madeira. Era convidativo e definitivamente confortável. Ao lado da sala, um escritório com fotos de arte nas paredes e sua mesa de trabalho em frente a uma grande janela que tinha vista para os fundos da casa. Onde ficava outro jardim, subindo as escadas, mas dois andares típicos de casas vitorianas. Deixa eu fazer uma pausa, gente, para tomar um pouco da água. Obrigada pela pausa. No primeiro, chegava seu banheiro, que era diferente de tudo que eu havia visto. A começar pelo piso azul escuro e acarpetado. Os azulejos eram também marinhos. A banheira branca, a pia e um bom espelho completavam a decoração. Bem ao lado do banheiro, o quarto que estava para alugar, e quando entrei, cheguei a ficar sem voz. Era como um sonho, pois sempre gostei de quartos totalmente brancos e aquele ali se encaixava em minhas expectativas. O piso era acarpetado em tom bege com pequenos pontos vermelhos. As paredes tinham sido pintadas em tom gelo. A cama era de madeira crua, coberta com um hidridom branco de penas de ganso. O guarda-roupa era bem pequeno, como uma só porta revestida em espelho e uma única e grande gaveta na parte de baixo. Era antigo, estino madeira de demolição, que chamou minha atenção imediatamente. As cortinas tinham um tom bege claro, quase brancas, e as janelas grandes em formato vitoriano davam vista para o jardim cuidadosamente desenhado por um paisagista. Eu não quis dizer nada, mas o quarto tinha me deixado sem reação. Logo me dei conta de um sentimento diferente, de silêncio na alma. Era estranho, pois não era falta de som, e sim um silêncio que falava muito mais do que uma multidão. Subindo para o último andar, mais dois quartos. O da esquerda era o de hóspedes. Tinha uma cama de casal, dois guarda-roupas antigos herdados de seus avós, e uma lareira em ferro original de mais de 100 anos. O piso não era carpetado, mas de madeira natural. E por último, o quarto de Hillary. Grande, com paredes amarelas, carpete azul, uma lareira e duas janelas enormes que davam de frente para a rua. Descemos todas as escadas. Passamos pelo hall de entrada e pela sala. Em um andar abaixo ficava a cozinha, o maior cômodo da casa. As panelas estavam penduradas em um suporte no teto, próximos ao fogão. Havia balcões laterais e todos os eletrodomésticos necessários. Uma mesa de seis cadeiras, coberta com uma toalha em tons coloridos. Ficava no fundo da cozinha, encostada na janela com vista para o jardim, que aquela hora da manhã estava convidativo para um café. Hilary se apressou em esquentar a água e pegar as xícaras. Naquele momento, nenhum de nós dois falava muito. Parecia um consenso entre nós. Eu estava encantado, não apenas com a casa, mas com aquela pessoa. Tomamos um café delicioso e então eu contei para ela sobre o trato já combinado com os jovens da outra casa, mostrando a ela as chaves. Hilary não insistiu, mas tinha um poder enigmático de persuasão e foi falando das qualidades de se morar ali. De como poderia me ajudar profissionalmente, das pessoas que poderiam me apresentar, de como seria maravilhoso morarmos somente nós dois naquela casa incrível. Você tem certeza de que não quer mesmo morar aqui? Perguntou Hilary. Não se trata disso a essa altura, expliquei. Estou já com as chaves da casa e não acho certo voltar atrás. Bem, não sei o que você pensa, mas se sentiu tão bem como eu me senti bem em recebê-lo, talvez seja melhor você decidir antes mesmo de levar suas coisas para a casa deles. Pode ser. Venha, vamos dar uma volta a pé para você conhecer o parque que tem aqui na esquina. Caminhamos pela grama verde. A região parecia muito mais interessante do que o interior, do que a interior vista horas antes. Seremos somente eu e você nesta casa, disse ela. E pode convidar amigos para visitá-lo quando quiser, pois temos um quarto de hóspedes. Sério? Isso é excelente. Além do mais, a casa tem este clima de lar. E não de vários amigos tendo de dividir as despesas. Temos uma faxineira que vem uma vez por semana. A casa estará sempre limpa. Estou realmente encantada com tudo, Hillary. Não só com a casa, mas com você. Sinto que podemos ser amigos. E é disso que estou em busca. Que bom. Sinto a mesma coisa, disse ela. Vou pensar sobre isso. Talvez conversar com eles e voltamos a nos falar ainda hoje. Pois preciso me mudar amanhã sem falta. Não existiria muita lógica em tudo que estava acontecendo. Não existia. Em ambas as casas, eu tive uma recepção calorosa. Estava feliz com as opções. Tinha de decidir. Naquela mesma noite, encontrei-me com Annie. Minha grande amiga que chegaram em Londres alguns meses antes. Ela era a pessoa certa para conversar naquele momento. Parecem simples as encruzilhadas que é vida pronta, mas são fundamentais. Luffy, a gente nunca vai saber o que aconteceria se... Entende? Como assim? Se fôssemos por esse ou aquele caminho, se não estivéssemos morando aqui em Londres, se não tivéssemos saído de casa de manhã, se meu patrão não fosse tão exigente. Se... 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 Na verdade, nunca saberemos com certeza o que aconteceria se o caminho tomado tivesse sido diferente. Eu sei, Annie. Mas olha que situação louca. Tenho à minha frente dois caminhos. Aparentemente ótimos. Os médicos ingleses no quarto preto da frente para o canal, ao lado do metrô, e com jovens começando a vida como eu, e a mulher inglesa, de quarto branco, casa com cara de lar, já estabilizada, sem metrô nas redondezas. É verdade. As duas opções me parecem interessantes, mas com características bem distintas. Só você vai saber o que fazer. Ótimo. Me ajudou muito. Thanks. Sério. Escute mais a sua voz interior. Com certeza, aí está a resposta. Ainda mais você, que sempre foi tão conectado a isso. É verdade, Annie. Às vezes, a gente se perde devido à pressão, mas não existem respostas mais certeiras do que as que vêm do nosso interior. Preciso me acalmar e deixar a vida e meus planos seguirem sem ansiedade. Agora sim, você falou como o Luffy que conheço. Preste atenção e não tenha medo. Às vezes, você poderá achar que foi pior ter escolhido um determinado caminho, mas, ao longo do tempo, vai perceber que foi a melhor escolha para seu crescimento. Portanto, não tema. Concentre-se. Peça orientação para seus guias espirituais. Você sabe o que eu estou dizendo, não sabe? Sei sim. Aliás, tope ir comigo a um lugar? Vamos. Quando? Agora? Já. Entramos no metrô. Sentia-me muito bem em meio a tantas pessoas desconhecidas. Olhava para todo mundo com a sensação de termos algo em comum. Não importava de onde vinhamos ou para onde íamos. Estávamos todos em movimento. Eu tinha sempre o pensamento de que não poderia estar estagnado. O som do trem passando nos trilhos e as pessoas silenciosas saindo e chegando era o cenário ideal para eu entrar em estado de relaxamento da mente. Existia um clima de tranquilidade, de sono no ar. Fechei os olhos. Aquele momento era muito importante. Afinal, na manhã seguinte, eu deveria me mudar para a casa nova. E até aquele momento, ainda não sabia onde ele seria. O importante era que tinha pedido com muita fé por um lar que fosse importante para mim nas descobertas que precisavam acontecer ao longo do caminho. Para a minha busca pessoal. Agora, eu me encontrava diante de duas ótimas oportunidades. Concluí que meus perdidos estavam muito vagos, que eu precisava me concentrar em mais detalhes para que não houvesse erro nem dúvida nos momentos das decisões. Mas naquele momento, não havia mais tempo. Eu tinha alguns minutos para resolver a questão. Abri os olhos. De repente. Chegamos, Anny. Corre, a porta vai fechar. Chegamos aonde, menino? Disse eu sair. Quase deixando a bolsa presa na porta do metrô. Vem, vamos lá conversar com o rapaz da casa. O português que te falei. Fomos ao restaurante que Mário gerenciava. Ele nos recebeu com carinho, oferecendo uma mesa. O jantar e as bebidas como cortesia. Aquela atitude fez com que eu ficasse ainda mais envergonhado. Como eu poderia estar com aquela dúvida? Conversei com ele, agradecendo a confiança. Muito emocionado e ainda com incerteza no coração, entreguei de volta as chaves. Nos olhamos por um tempo com respeito e em silêncio. Naquele momento, foi traçado uma história. E eu evitaria perguntar como teria sido minha vida se tivesse mantido o plano. O plano A. Tinha a sensação de que a casa dos meninos seria a melhor para mim. Mas aquela mulher tinha me sinalizado possibilidades. Eu não sabia se estava encantado com o lugar ou se estava sob o encanto dela. Entre dois caminhos aparentemente bons, eu escolhi um, como acontece tantas vezes na vida. Nem sempre a opção escolhida é realmente a melhor. Mas estava entregue de corpo e alma ao aprendizado. E isso era o que mais importava. E aqui acaba este capítulo longo, né? Nem eu... Eu sabia que era longo, lembrava que era, mas eu não lembrava que era tão longo. E pra te falar a verdade, foi um capítulo longo porque de fato precisava explicar os detalhes que essa casa, tanto dos rapazes portugueses como da senhora inglesa, tinham pra oferecer. E o Luffy, ele é essa pessoa, sabe gente? Bem detalhista, bem... Como posso dizer? Atenta aos sinais. E é por isso que eu acredito que ele fez esse capítulo tão longo pra falar o que estava ali, né? Guardado no coração dele, na mente dele. E também falar sobre essas pessoas. Vocês compreenderam o quanto ele gosta do ambiente da casa acolhedora? Então, se vocês não conhecem o Luffy e quiserem conhecê-lo nas redes sociais, ele tem dois canais aqui. Um é o Luffy by Luffy e o outro é o Luffy Gomes. Vocês vão, assim, entender, sabe? O motivo dele ter escrito esse livro. O motivo dele ter passado por tudo isso. É realmente, assim, muito aprendizado. Eu mesma, assim, sempre me lembro, assim, do quanto ele falava, né? Num episódio, numa série que ele gravou no canal dele sobre esse espiral de mudanças. E depois dele conseguir concretizar esse livro escrito, acho que traz muito essa sensação pra gente desse cuidado com que ele tem as coisas. E, gente, eu tô falando isso, assim, sabe? Bem de coração mesmo. Porque é o que ele transparece. Eu não tô falando que ele é uma pessoa perfeita, tá? Não é. A gente não é. Nós não somos uma pessoa perfeita. Mas tudo que aconteceu na vida dele reflete aqui na nossa. Porque cada um realmente está numa jornada pessoal. E essa jornada pessoal, gente, eu acho que nunca tem fim. Sabe? Tem pessoas que falam, assim, Ah, você chegou. Chegou mesmo. Será que a gente chegou ao ponto que a gente poderia chegar? Será que a gente fez a melhor decisão? Tomou a melhor escolha? Então, a gente nunca vai saber. E se, e se, que é o que ele fala aqui. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Ter me acompanhado nessa leitura. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E deixa seu comentário aqui pra gente conversar um pouco. Pra gente se conhecer. Tá bom? Um super abraço pra você. E até mais. Tchau. Tchau.